Amanhã eu vou revelar Pois eu pensei em aprender Que há uns dias eu vou dizer O que me faz querer gritar Um mês que vem tudo vai melhorar Só mais alguns anos o mundo vai mudar Ainda temos tempo até tudo explodir Quem sabe quanto vai durar Não deixe nada pra depois Não deixe o tempo passar Não deixe nada pra semana que vem Semana que vem pode nem chegar Pra depois o tempo passar Nada pra semana que vem Semana que vem pode nem chegar A partir de amanhã eu vou discutir Na próxima vez eu vou questionar Na segunda eu começo a agir Só mais duas horas pra eu decidir Não deixe nada pra depois Não deixe o tempo passar Não deixe nada pra semana que vem Semana que vem pode nem chegar Pra depois o tempo passar Nada pra semana que vem Semana que vem pode nem chegar Esse pode ser o último dia De nossas vidas Última chance de fazer Tudo ter valido a pena Fica sempre tudo o que precisa Fica sempre tudo o que precisa Fica sempre mais demais Pra não se arrepender Nós nem temos todo o tempo do mundo E o mundo já faz muito tempo O futuro é o presente Presente já passou O futuro é o presente Presente já passou Nada é pra depois Quando esse tempo passar Quando estimularão de semana que vem Semana que vem Pode nem chegar pra depois O tempo passar Cada semana que vem Semana que vem Pode nem chegar Pode nem chegar Pode nem chegar Depois da próxima Vamos de som